olá pessoal mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês meus pezinhos de morango como que eles estão aqui no cano de pvc tem vídeo aí no canal mostrando plantando olha pessoal o jeito que eles estão tá bem bonito esse aqui também folhinha nova aqui pra todo lado e aqui pessoal só esse aqui ó moranguinho aqui ó e esse aqui ó madurinho pessoal mas foi uma luta pra mim conseguir que esses morangos produzissem esses pés de morango produzissem apanhei um bocado mas eu acho que agora deu certo moranguinho maduro tem mais morango ali ó tem mais morango aqui aqui e está maduro vou mostrar mais outras coisinhas pra vocês mas olha pessoal desculpa aí o barulho dos passarinhos viu que tá de manhã eles aproveitam e vocês vão escutar uns barulhos aí na ré de passarinho viu então é isso bora lá mostrar como é que tá minha a minha horta pra vocês como é pra ver vocês eu algumas coisas que eu plantei olha pessoal aqui nessa tamborzinha eu plantei esse pé de pimenta calabresa ainda não tem pimenta mas tem florzinho daqui um dia vai ter várias pimentas pimentinhas aí aqui eu coloquei essa cebola tá assim minha feinha mas que só é forte demais pessoal aqui mostrar aqui também ó plantei aqui um pé de pepino pepino e pepino pepino gosta de água todo dia tem que jogar água senão ele fica bem murcho folha bonita o pé de pimenta tem bastante pimenta eu tenho que colher para mim fazer um molho vou fazer um molho de pimenta na água de limão pessoal aqui tá tampadinha assim com essas palha porque só muda de tomate cereja caso do sol que é forte aqui também tem alguns palhinhas por causa nos pede de alface que eu mudei pra cá pra essa geladeira que era aqui onde eu colocava minhas que era aqui onde eu colocava minhas e os papagaio está atacado aqui onde eu colocava minhas minhas e minha terra tipo uma composteira aí eu fui plantar tirei né até coloquei alface aqui é salsa tá toda nascida os pacotinho que a gente compra supermercado plantei aqui é mais alface ó pessoal aqui era meu antigo fogão a gás que depois virou fogão de lenha e agora virou um canteirinho de alface a gente tem que reutilizar tudo a gente tá bem bonitinho eu coloquei esterco de galinha aqui adubei né e tá aí se desenvolveu aqui tem outra pimenta essa aqui eu não lembro que pimenta é só vou saber quando sair as pimentas né porque aqui já tem flor não vai custar não o pé bem grande tem outro pé de pimenta já tem botãozinho aqui pra sair a florzinha daqui um dia tem pimenta também ó pessoal aqui é o quintal do meu vizinho que na verdade é uma igreja ali ó é a igreja cai bastante folha aqui é mais alface ó plantado nos pneu pneu não tambor aqui alface tá deitado assim pessoal que eu eu molhei ainda agora e ó tudo molhadinho uma alface vou mudar também alguns aqui são cebola aquela cebola bambu rúcula já tô comendo dessa rúcula uma cebola aqui é mostarda coentro aqui é um pé de machixe já tem florzinha ó aqui um dia teremos machixe também aqui são geló que eu plantei aqui ali são pés de tomate vários pés de tomate aqui pessoal é uma mudinha de pé de jardim lá tá de jardim o sol tá forte aqui tô deixando ela crescer mais pra me mudar pro chão tá lá na frente da minha casa e aqui mais pimenta eles notaram aí que eu gosto de pimenta eu gosto de plantar gente comer não isso aqui é a pimentinha de mesa aqui eu plantei pimenta biquinho só que não nasceu mas tá bom então é isso pessoal do canteirinho tudo plantado em vaso porque a minha terra aqui eu tenho meu quintal muito grande mas a minha terra não presta ela não é boa pra plantar se eu plantar no chão morre tudo então eu vou colocando tudo dentro de vaso dentro de bacia que racha eu vou lá e planto mostrar mais coisa pra vocês aqui ó aqui nós chama carrinho de mão aí em alguns lugares vocês chamam de carriola mas aqui eu plantei coentro canteirinho de coentro e tomate eu não sei o nome desse tomate pessoal ó mas o pezinho dele é pequeno é plantado numa carriola tem mais ali ó mais tomate ó o pezinho ó o pezinho pequeno ó o pezinho pequeno tá bonito aqui tá bonito aqui tá tudo deitadinho porque eu morri ainda agora aqui ó aqui ó pacotinho coentro só baratinho pessoal essas pacotinho de coentro aqui na minha cidade é um real ó mais florzinha aqui pra abrir aqui ó aqui ó tá aqui tá aqui minha hortinha queria ter mais coisa plantada só que ai muito difícil o adubo aqui pra mim é muito difícil demais então é isso pessoal um pequeno vídeo não tão pequeno né das minhas coisas da minha horta espero que vocês gostem do vídeo bem-vindos todos que estão se inscrevendo no meu canal sejam todos bem-vindos tchau pessoal ficam todos com Deus e até o próximo vídeo tchau